A operação fim de ano da companhia de policiamento de trânsito Cepetran teve início na última sexta-feira, dia 30 de dezembro O trabalho ostensivo de fiscalização se intensificou em pontos estratégicos da capital A polícia militar teve que intensificar suas fiscalizações e houve uma mobilização grande de todo o seu efetivo para cobrir esses locais que a gente considerou que o fluxo de veículos e pessoas iria ser grande também como a Orla de Atalaia, a Barra dos Coqueiros, a SE100 que nós também prestamos um apoio ao BPRV porque o efetivo deles também foi bastante empregado nessa área De acordo com o órgão, 11 acidentes foram registrados no fim de semana de Réveillon 14 pessoas tiveram ferimentos e precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde No período natalino, 16 acidentes foram registrados na capital sendo que uma pessoa perdeu a vida em um acidente de trânsito Nesse final de semana que nós finalizamos o ano nós registramos 11 acidentes Nesses 11 acidentes, 14 pessoas foram vitimadas e conduzam até o hospital Nesse final de semana nós não tivemos óbito registrado Tivemos um óbito nesse período entre sexta e sexta do Natal até o Réveillon mas foi um caso um pouco isolado que infelizmente uma senhora que faleceu ali na rua de Arauá Este ano, o número de autuações superou o ano passado Em 2021, 19 acidentes foram registrados e 22 pessoas foram conduzidas ao hospital Já em 2022, 27 acidentes foram registrados 45 pessoas foram vitimadas e uma pessoa veio a óbito Também chamou a atenção das autoridades em trânsito o número de condutores dirigindo embriagados E aí